Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo do evento Caça aos Prêmios que acabou de liberar aqui no Free Fire então se você gosta de tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire já se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender também deixa um like pra estar me ajudando e sem mais delongas, bora pro vídeo e bom galera, tá aqui então o novo evento que acabou de liberar aqui no Free Fire, Caça aos Prêmios né então vou estar mostrando agora pra vocês como que funciona então basicamente né, você vai ter que estar gastando diamantes aí né, pra estar girando você tem a opção de 1 giro por 10 diamantes ou 5 giros por 40 diamantes né então você vai ter que estar girando aqui e você vai ter que ganhar esse token da esquerda aqui ó token WoW, acho que é esse o nome do token então você vai ter que estar juntando esses tokens aqui pra estar pegando esses prêmios da esquerda né então tem caixa aqui, tem uma skin e tem os prêmios principais aqui né, que todo mundo tá querendo que é o Tennis Swift, que você vai precisar juntar 4 tokens né e pra pegar o pacote saqueadora, que é esse pacote principal aqui né então você tem que estar juntando 5 tokens pra estar conseguindo pegar né então o evento vai do dia 25 até o dia 31, agora de agosto né e então você tem aí a chance de estar pegando o pacote saqueadora e também o Tennis Swift então vamos ver a lista de prêmios aqui então, vamos ver o que tem de bom aqui pra gente então tem paraquedas aqui, caixas de armas, o token né então basicamente é só caixa então que tem aqui né, os prêmios são praticamente só caixas aqui tirando né, esses da esquerda, praticamente é só caixa então vamos tá girando aqui né, vamos girar 5 giros aqui por 40 diamantes vamos confirmar, só pra ver como é que tá a nossa sorte aqui aí peguei um token WoW e algumas caixas aqui né então vamos confirmar, já podemos coletar aqui essas duas caixas de rojão né, confirma e outra coisa que você pode fazer né, você vem nessa mochila de caça aqui e você pode tá escolhendo né, então 3 prêmios que você não quer aqui né escolhe 3 prêmios que você não quer e você pode tá trocando aí por mais um giro né então você troca 3 aqui aí trocou e você vai ganhando mais giros assim né então você pode tá girando, pegando mais itens e tá trocando por giros também né vamos girar mais uma de 5 aqui só pra tá testando mesmo aí mais um token WoW vou confirmar aqui, vamos pegar esse skin né, skin da Lontra aí, mochila vamos tá trocando aqui então, mais esses 3 aqui na verdade dá pra trocar tudo aqui né, caixa de arma vamos tá trocando, é tudo caixa de arma, não me interessa muito pro caixa de arma vamos girar mais um de 10 aqui vamos trocar todos esses itens aqui vamos ver é galera, é bem difícil né, o evento você vai ter que tá gastando bastante diamantes aqui eu fiz só um teste rápido aqui, só pra tá mostrando pra vocês como que funciona mas então basicamente é assim né, você vai ter que tá girando aí com diamantes e depende da sua sorte também né, eu não tenho muita sorte mas quando chega aqui no quarto token, quinto token fica bem difícil de tá pegando então você vai tá gastando provavelmente muitos diamantes aí né mas fica aí a dica pra vocês então né se vocês quiserem tá tentando pegar essa skin e também o Tênis Swift o evento é basicamente assim que funciona né então deixa aí nos comentários se vocês vão tá tentando pegar essa skin vão tá tentando pegar o Tênis Swift e deixa aí também quantos diamantes né, vocês vão tá gastando pra tá pegando esses itens e bom galera, o vídeo foi esse então só pra tá mostrando pra vocês aí como que funciona o evento né então espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima falou